Salve, salve, cada livre! Vamos pra mais uma questãozinha de mecânica de leis de Newton no nível dos vestibulares militares do ITA e do INE, beleza? Uma questão do ITA de 96, mais uma vez ela vai me colocar na tela, você pensa um pouco chega aí pra gente discutir, isso aqui vai ser tranquilinho, demorou? Galera, vamos lá! Coloquei os dados que ele deu, ele foi um negócio muito interessante isso aqui é mais uma questão aí de dinâmica no movimento circular, beleza? Lembrar que tem que ter uma resultante centrípeta e tal então tem um avião que de repente, isso é até interessante, por que o avião tem que deitar um pouco? Se está no avião, ele começa a fazer curva, ele se inclina em relação ao horizontal se ele está plano, inclinação zero, ele anda sem fazer curva, em linha reta por que quando ele inclina ele faz curva? É a mesma coisa com a moto, a própria questão fala por que o motoque, quando ele deita um pouco, ele começa a fazer curva? É algo parecido com o que acontece aqui se liga só, a ideia é o seguinte, quais são as únicas duas forças que estão atuando no avião? é o peso dele, então aqui, vamos colocar aqui para baixo o peso dele e a força de sustentação do ar, beleza? que vai ser sempre aqui, perpendicular às asas do avião se esse meu avião, ele está aqui, plano então eu tenho peso para baixo e a força de sustentação do ar para cima de modo tal que elas podem ser no ar e o avião voa sempre aqui, na mesma horizontal, beleza? sem subir nem descer, tranquilo? então se ele está aqui, a força de sustentação do ar está aqui, perpendicular a ele se eu inclinei ele, o que eu fiz? eu inclinei, consequentemente, essa força conseguiu visualizar aqui? a força seria o meu giz branco, beleza? está aqui, se opondo ao peso, se o avião está alinhado com a horizontal se eu inclino ele, consequentemente eu estou inclinando essa força do mesmo ângulo que eu inclino ele então vai ter uma força aqui assim, perpendicular a ele vou colocar aqui, F, seria a força de sustentação do ar que aparece nele dos princípios, da hidrodinâmica, princípio de Bernoulli e tal legal, e isso faz 90 graus com o meu avião show! daí o que a gente percebe? como que a gente faz a decomposição de forças num problema com o movimento circular? fácil! sempre eu vou pegar uma componente que está aqui apontando para o centro que seria a resultante centrípeta, a resultante das forças de direção e a outra direção é a direção perpendicular a ela então eu vou decomposindo esses dois lixos aqui nesse daqui e nesse daqui de ladraçado e o que ele falou? esse avião, está aqui em relação à horizontal, ele inclinou de um ângulo de 60 graus então esse angulozinho aqui vou colocar ele de vermelho esse ângulo colorido aqui é o teta que vale 60 graus isso aí ele contou para a gente ele inclinou de 60 graus em relação à horizontal então vem comigo, galera esse aqui é 60 e aqui é 90 aqui só pode ser um ângulo de quanto? 30, né? tudo tem que somar 180 30 com 60 é 90 com 90 é 180 beleza, então vamos decompor esses forças aí eu vou pegar essa componente aqui que vai ser o que? FS vezes o cosseno de 30 estou adjacente a 30 cosseno de 30 e essa componente aqui vai ser quem, galera? vai ser FS vezes o seno de 30 porque o cara está oposto a 30 seno de 30 beleza, o que a gente vai escrever então? duas equações nessa direção vamos definir as direções aí Y e X como sempre então está aí primeira equação é a seguinte somatório das forças em Y é igual a zero por quê? o avião está fazendo uma curva no mesmo plano horizontal isso aqui se dá no mesmo plano horizontal essa componente da força de sustentação anula com o peso então eu escrevo aqui FS seno de 30 que é meio é igual ao peso que é MG beleza, então quanto que é essa força de sustentação? duas vezes o peso 2MG guarda essa relação segunda equação vai ser qual? na direção horizontal beleza? tem aceleração então o que eu escrevo? a força resultante dessa direção tem que ser M vezes A beleza, qual que é a força resultante aqui? FS cosseno de 30 então FS cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2 isso é igual a massa vezes a aceleração que a aceleração o que é essa aqui? é a aceleração centrípeta que permite que o cara esteja nessa curva aí então a aceleração centrípeta é o quê? MV2 sobre R então está aí, né? MA MV2 sobre R a força centrípeta a massa vezes a respectiva aceleração centrípeta segunda lei beleza, FS eu substituo vai em 2MG então 2MG vezes a raiz de 3 sobre 2 é M V ao quadrado sobre R então eu posso simplificar esse 2 com esse 2 a massa também vai simplificar eu quero saber o raio, né? então esse raio vai ser quem? joga ele pra lá, né? então eu passo o G raiz de 3 dividindo divido os dois lados, né? turma o G raiz de 3 V ao quadrado sobre G raiz de 3 quanto vai dar isso aí? ele já deu a velocidade ele deu o G ele deu na raiz de 3 a gente aproxima, né? mais ou menos 1.7 1.73 isso aí vai dar mais ou menos 600 metros, pessoal se jogar 1.73 vai dar 608 metros, né? então 600 metros é o nosso gabarito pegou a ideia? captou? então não tem boi não, cara levantou aqui é sempre são sempre as duas equações, né? equacionar as forças em uma direção normalmente tem equilíbrio equacionar as forças na outra vão ser responsáveis pela aceleração do cara se for movimento circular é só você usar a aceleração centrípeta e não é tangencial tranquilo, pessoal não é difícil não, né? então, galera muitíssimo obrigado pela atenção fizemos algumas questõezinhas aí de dinâmica para reparar para o Ita se você não conhece o nosso canal se inscreva aí seja muito bem-vindo e vamos estudar junto, galera valeu e até a próxima tchau 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 tchau